Por licença, será que vocês podiam ajudar eu, por favor? Porque eu tô com minha filha, a Brite, a espia. Ela tá com problema. Coitada, mas ela pegou alguma coisa? Não, esse é o problema, é que ela não tá pegando homem, ó. A última vez foi na quadrilha da escola. Mas qual o problema dela, moça? É feiura mesmo, sabe? Quando ela nasceu, moça, eu não sabia nem se ela tinha vindo pela frente, eu... Tu não entendeu, né? Pelo amor de Deus, eu vou até ver se eu faço um negócio na cara dela, pra ver. Nossa, quem tá com problema é tu, né? Por quê? Quer casar com um marido penoso desse, que me dá um real, pra fazer um negócio na cara, é um procedimento de uma harmonização facial, tu acha que faz... Toma, não tem problema não, tá bom? Não tem problema! Ah, velha maluca. Ah, não. Eles foram e me dão um real. Hallelujah, família! Tchau, tchau. Olha aí, brother, beleza? Infelizmente, eu não sou esse filho abençoado pra senhora. Mãe, comprou pra mim! Não, isso daí é o aplicativo de transporte do Aladdin. Ah, claro! Rala, rala! Ei, fiquei sabendo que Sarah Jane abocanhou um milionário, mãe. Não pense que eu vou abocanhar milionário, né? Claro que não vai, que não gostou de peixe de espada, sempre é xoreleto, xoreleto. Ai, ó, eu não sou tua poupança, não, eu sou tua filha, brother. É, a única que sabe usar a poupança igual a mim é a minha filha, Sarah Dijani. Ih! Mãe, tu já pegou algum homem rico? Claro que eu já peguei homem rico. Mas todo mundo tem um arrependimento na vida, cara. Ah, isso é. Mas não fala isso da British, não. Não, não, ela não tá falando da British, ela tá falando da redução de mamas, né, mãe? Exatamente, eu tirei 750 de cada peito, né? Tirou. E quem colocou de novo? Não brinca, não. Tu não brinca com isso, não. É, psst. Eu tava com problema de coluna de hérnia. Aí eu tirei e botei no culote. Tá bom? Olha, mas isso eu não me arrependo, não. Na verdade, o que eu me arrependo foi o Crovis, que era um ex-patrão do Moacir, sabe? É o quê, mãe? O Crovis. Pegava? Eu pegava o Crovis. O Crovis era um bicheiro e ele investia em escolas de samba. Ele investia naquela São Cremente, investia também nas rosas de ouro. Aí eu larguei ele pra ficar com o Moacir, que já era um bebum e duro. Hoje não é mais. Ele é só bebum, porque duro não se vê. Que escolha cruel, né? Nossa, mas se Deus quiser, eu vou encontrar um Crovis. Gente! Olha só. Tudo bem? Vocês já estão sabendo da novidade? Qual? Eu encontrei um marido, vou me casar e agora eu me visto do jeito que ele gosta. E quem é o Felizardo? Ô, gente, pela roupa, deve ser o Zezinho, pastor da igreja ali de fora. Não debocha, não. Nada a ver, tá? Eu sou uma mulher muito discreta, né? Ai, é muito discreta. Passa ali no campinho de futebol, os homens fazem a ouro, ó. Tá parecendo uma foca. Olha aqui, eu tava saindo, passando perto da igreja. Aí ele achou que eu tava saindo da igreja, mãe. Aí agora eu preciso manter essa personagem. Até porque ele é rico. Que é rico? É rico? Ele é rico. Rico, gente! Mas dá pra ver que ele é rico. Você tá carregando um carro popular no pescoço. Amor, o carro popular está aqui no meu piercing, na minha genitália. Isso aqui, ó, é um carro importado. Cuida pra não inflamar. Isso aí se inflama. Não, tá passando álcool 70. Tá tudo tranquilo. É álcool 70 que passa? Porque o meu piercing genital tá inflamado. O que? O que você ainda achou? Tá inflamado aí. Não tem piercing, mano. Você achou o piercing ainda? Eu acho... Antes de ontem, eu fui... Eu tinha esquecido do que eu tava. Eu não tinha sabido, não. Eu fui ver... Eu tava fazendo depilação, eu tô aqui no espelho, né? Aí eu vi o piercing, eu falei... Ih, gente, parece um elefante. Eu acho que na época eu era budista, então eu botava elefante de costa pra sair. Aí eu fico... Não era. Porque tava escrito até nome Rorangekyo. Aí foi... É, mas aí depois que eu vi que não era. Era um trevo de quatro folhas. Por Deus do céu. Só que aí eu tive tanto filho, né? Perdeu as folhas todas, né? Ficou só um cabinho. Mas eu agora vou fazer a linha romântica. Eu vou ser muito romântica com o meu noivo. Ah, vou ser romântica? Vai ser romântica quando faz despacho com o Rosa, né? Nossa. Sara, falando sério agora, quando é que tu vai trazer aqui o nosso cunhado pra gente te conhecer? Será? Vai querer ter um irmão pra eu pegar? Já quer desgraçar com a vida do coitado? Ai, credo! Nossa. Olha aqui, olha aqui, preste atenção. Hoje ele vai vir aqui conhecer vocês, tá? Ai, gente. Cala a boca. E depois ele vai te pedir a minha mão em casamento. Ai, que legal. É ele? Meu Deus. Não. É esse que é o braço? Não, gente. É o Solanzo. Esqueci ele no meu quarto. Tudo bom, querida? Meu Deus, é o seu beguete. Tudo bom? Como é que vai, filho? Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem? Vem, eu vou te levar no beco. Ô, filho, olha aqui. Esse negócio do cavanhaque não machuca no oral. É. Ô, Sara. 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 Te dei mole várias vezes falando que o seu coração tava trancado. Eu sou uma mulher muito difícil, Flávia. Eu sou a mesma. É difícil igual porta de shopping. Encostou, abriu. É, não. 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 Ai... Eu odeio. Tá muito felizinha? E a tua cara é igual porta magnética de banco. Trava todo mundo. Ah, 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 ah. Eu achei graça. É verdade, Bri. Sara, podia me dar uma chance, né? Só uma chancezinha. Olha, Fravio, desculpa, mas agora eu só dou chance pra homem que tem futuro. Ah, é? Eu quero saber quando seu homem descobriu teu passado. Gente, o que tá acontecendo? Ó, Maia, isso é recalque teu, tá? Quando é que tu vai entender que teu tempo já passou? É ruim. Passou, amor. É ruim do meu tempo passar, que o dia desse tô passando assim, pra ser ali no açougue do seu Zé. Ele ficou falando, graça, graça, graça. Claro, tu tá devendo pro homem. Mas isso, Britya, recalque mesmo. Não tem problema, não, que onde eu passo, eu levo luz. Eu sou quase um vagalume. Ah, é? A luz sai sempre pelo... Mãe! É absurdo. Não ia falar nada. Eu vou entrar, porque o ar pesou aqui, tá? Ai, desculpa, fui eu que acho que eu tô problema de gás. Ai, que moço. Ai, que moço. Não é gás, não. Tu já fez. Tá com o nosso umedecido. Tá podre. Nossa, caralho. Mas eu tinha amor, fraca. Ai, mãe, eu não tava com medo. Mãe, ela fez mesmo? Eu sei. Ai, que nojo. Vou até o banheiro que eu vou trocar de roupa. Ah, fui eu que fiz, né, Sara? Tá correndo pro banheiro, safado. Eu vou me mudar, vou me trocar. Olha aqui, dá licença. Isso é hora de dormir? Ai, mãe, vai começar? Deus do céu, o homem só tava dormindo. Ele faz outras coisas, além de dormir. Bebê. Pai, olha eu. Ai, meu Deus. Olha aqui, tu não chama a Deus, não, hein? Tu já quase anda, hein? Confunde e puxa, hein? Eu não sei por causa de quê que eu fui trocar lá o Crofts por você. Não sei. Olha aqui, graça. Colei a sua. Você vai ficar a vida inteira falando o nome desse cara? Naquela época, você não reclamava de mim. E eu me lembro muito bem na cama como é que você me chamava. Como é que é? Falava... Meu amor, vem cá, meu cachorrão. Desculpe. É, tu continua. Tu continua um cachorro. O que você faz é relar na minha perna. Ah. Nojo, meu irmão. Calhaço. Ô, mãe. Gente, presta atenção. O que é? Vamos se arrumar, porque meu noivo tá chegando. Nossa, tá chegando, vai conhecer isso aqui e vai desistir do noivado, né? Mãe, mãe, você pode fazer o estrogonofe? Fazer. O estrogonofe é comida de rico. Então, se ele é rico, você manda ele trazer o estrogonofe, porque eu não vou fazer o estrogonofe pra ninguém. Ah, qual foi? Fala o estrogonofe aí pro macho aí da Sara Jane. Ele vai ficar cozinhando pra um dos outros? Aí eu vou fazer comida pros homens dos outros, e depois quem dá de comida é a Sara. E eu aqui na seca. Pois eu vou lembrar disso, tá, dona Graça? Quando eu estiver rica. É? Vou fazer agora o estrogonofe. Ah, tá. Vou acabar de me arrumar, hein? Vai acabar de se arrumar. É, eu quero saber só dos ingredientes. Eu quero botar champinhão, milho, frango e camarão. Mãe. Eu não sei como te contar. O que que houve? Acabou a cebola. Que isso, cara? Alô, oi, Crovis. Aham, sou eu. Alô, Graça, você de novo. Sai do meu pé, não quero nada contigo. Já te avisei, pô. Eu só quero saber, Crovis, quem é? Quem é a vagabunda que você tá pegando? Porque a hora que eu encontrar essa mulher, eu vou rafar com a cara dela no muro de chá fisco. Fala quem é. Tá aqui, ó. É a sua filha, Sara Jane. Ai, mãe, mãe. Porra. Mãe. 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 Cadê a Brite? Brite? Mãe. Brite. Cadê a Brite, Michael? Acaba aí. A Brite tá aqui. Mãe. Mãe. Olha, mãe. Porra. Meu Deus, gente, olha, eu tive um sonho horroroso. Gente, eu sonhei que a Sara Jane tava casada com Crovis. Olha que louca. É a mais pura da verdade, mãe. Por quê? Eu posso saber por que a senhora está dando mole pro meu marido? Eu quero saber também por que você está dando mole pro marido da Sara Jane. É, 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 é. Eu tô com uma mediunidade fortíssima. E tá encostando em mim o caboclo Manoel Carlos. Que aí faz a gente trocar o marido com a filha, é uma coisa de louca. Tá. Mãe, manda esse caboclo subir. Manda subir porque Manoel Carlos nunca escreveu novela na comunidade, né? Uma coisa eu tenho certeza. Você tem talento, é pra parir filhas lindas. Gentileza. Oi! Você é gentileza. As vezes a gente se engana, né? É, como é isso? Eu não quero contrariando as visitas, hein? Não sei nada. Que roupa é essa, Sara? Tu pegou da tia Felizarda? Como que roupa é essa? Essa roupa não é tua, não, Sara? Claro que é, amor. É minha roupa, assim. É porque a gente é muito pobre, sabe? Então, assim, a gente não troca de roupa. Roupa que troca de gente aqui. Gente, basta. Chega de conversinha, né? Eu tô louco pra apresentar a nossa casa pro meu cunhado. Vem cá, Brite. Querido, cozinha. Cozinha. Ó, cozinha. O chadinho pode deixar que eu mostre. Não, não, não. Ô, Graça. Sim? Você perdeu uma oportunidade de morar num castelo? Nossa. Pra passar a morar aqui, passando necessidade num barraco barato? Barraco? É isso? Por que a gente tá só na estofada? Ela não faz isso, ridículo. Por que a gente tem uma TV de prédio? Não é barato por aqui, não, meu querido. Porque o IPTU que se paga tá cara pra porra. E eu não pago um só, não. Eu pago dois, porque a Brite tem IPTU. Porque ela larga pra cacete. É, o que? Ando espaço. Ô, Moçada, arruma alguma coisa aí pra gente comer? Ah, amado, a gente não teve tempo de cozinhar. Você viu o filme? Um vucu-vucu aqui. Mas então, pelo menos, alguma coisa pra beber, né? Suco de pó, é o que tem. Então, não. Olha só, eu acho que a gente podia tirar uma foto, né? De família pra eu postar no Insta. Olha, as meninas aqui da comunidade vão morrer de inveja. Tá, vamos tirar aqui na geladeira. É a única parte nova que tem. Bora, bora. Brite, vamos. Marraia! Vem pra foto, tira! Ô, eu tenho foto. Cadê a câmera? Não, 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 não. Cheque, cheque. Nada disso, vem cá, vem cá, vem cá. Nada disso. Não, não, olha aqui, ó. Mulher minha não tem nada desse negócio de rede social, não, hein? Meu Deus, você acabou com a vida dela. Como é que é, meu irmão? Tu tá ferrado, então, porque ela é a própria rede social aqui da comunidade. É mesmo, porque esse daí, ó, já toma com o teu cara, comenta e compartilha, ó. Então, tá proibida de ter celular. O que é isso? Ah, que saco isso. Mas o que é? Você não tá feliz porque vai casar, não? Tô. Então? Eu tô sim. Tô feliz até porque, assim, solteira, eu tava infeliz pra cacete, né? E eu que tô solteira sem cacete, ô. Muito pior. É, doido. Ô, Sara, vem ver alguma coisa pra beber, por favor. Pra beber? É noiva ou empregada? É, eu tô entendendo. Agora, rápido que eu tô com sede, tá? Sim. O dom que ele utiliza é que não é adequado. Sim, senhor. E ela fecha. Ou dá um veneno. Ou dá uma porrada nele, irmão. Não sabe. O que é isso? Você ficou maluca? O que é isso? Você ficou maluca? Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Chega. Chega. Olha aqui, ó. Nasceu pra ser pobre, vai morrer pobre. Sempre. Vocês todos. Pega aí. 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 Não. Caraca. Dá um negócio aí pro mulher aí. Não. Meu Deus, tô muito nervoso. Calma, calma. Tu só fala calma até amanhã. Homem da casa não faz porra nenhuma. Fechei a porta. Fechei a porta. Ah, que velho bobo. Eu falei não. Eu falei não. Pô de Deus. É por essas e por outras que eu não arrumo ninguém num caso. Não é por essas e por outras, meu amor. É por falta de opção mesmo. Não, gente. Mas calma aí. Vamos pensar. Um babaca desse, machista, Aqui em casa, machistas não passarão, velho. Não passarão. Não passarão. É isso. Por causa disso... Por causa disso que antes de ótimo eu comprei soro. Pra quê? Pra quê? Sororidade. Nossa Senhora. Mas a Sarah Jane mostrou que tem valor. É isso. Eu disse não. Não, não. Não é não. Não é não. Olha aqui. Por isso também vamos fazer um brinde à volta da Sarah Jane. Pra cá. Ah, vamos pegar um brinde. Chega. Eu quero um brinde. Brinde, brinde. Aqui, tem copo aqui. Tem aqui, ó. Brinde, brinde. Brinde, brinde. Bye. Prima. Brinde, sim.